Pessoal, a gente tem uns moranguinhos aqui, ó, nos vasos, tá? E tá produzindo, chega mais aqui, ó, ele tá em produção, ó, tem vários moranguinhos, tá? Mas o que acontece? Ele está na terra, ó, aí o que acontece? Eles ficam na terra aqui, ó, aí eles ficam estragando, aí ele fica podre lá de baixo, daí pega a bactéria da terra e empodrece o moranguinhos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas pedrinhas aqui, ó, decorativas, por cima, aqui, forrar aqui, porque tanto a gente vai molhar e vai drenar, né, como ele vai proteger o moranguinhos pra não ficar na terra, ó, pra ver que tá em produção os moranguinhos, que essas duas aqui a gente já colheu alguns. A gente já deixou uns aqui pra não tá pegando terra, mas o certo é isso ficar apoiadinho. Então vamos colocar essa pedra decorativa aqui, ó, se você estiver também passando por isso, né, eu vou forrar aqui, ó, chega mais pertinho, né, ó, eu vou forrar aqui com a pedrinha, tá, pra quê? Pra o moranguinhos ficar por cima, ó, pra ele não ficar na terra daí, né, ó. Aí fica uma dica aí, né, de repente você tá se vendo aí nessa situação também, ó. Eu vou falar pra vocês também, é... Ó, tá vendo aí o moranguinhos vai ficar em cima da pedrinha branquinha, não vai pegar a bactéria da... A bactéria aqui, ó, da terra, né, aí ele pega essa bactéria da terra e o que acontece? Ele... Ele estraga, ele fica estragado, tem uns lados assim, ó, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, já começou, ó, fica estragadinho, porque pega bactéria da terra, fogo, né, e o moranguinhos é excessivo. Então, ó, vamos colocar essa pedrinha decorativa, forrar aqui o vaso tudinho, porque daí o moranguinhos vai ficar apoiadinho, ó, tá? Livra as folhas e tudo, e a gente pode amolhar aqui, né, ó, tranquilo, tranquilamente, não vai ter... Vai drenar a água, né, forra bem apoiadinho, ó, fecha aqui tudo, ó, o vaso aqui, ó, ó, isso aqui, você vai comprar de supermercado, tem supermercado, tem, é... Aquelas casas que vêm de prantas, né, é pranta, vai ter, custa 3 reais um pacotinho desse, ó, tá? Eu comprei 3, 9 reais, eu vou resolver o problema aqui, porque daí os moranguinhos não vai, não vai estar estragando, ó, né? Ó a dica aí, ó, pra vocês aí, ó, livra as folhas assim, ó, certinho, tá vendo, ó, como é que vai ficar, ficou de bola? E ainda vai ficar bonito, né, ó, seu vaso ainda vai ficar bonitinho, ó, decoradinho, e os moranguinhos protegidinho, ó, Os moranguinhos pequenininhos, ó, Olha que bacana! Aí depois você pode, ó, livrar os moranguinhos, ó, tá vendo? Tá cheio de moranguinhos pequenininhos, ó, Ó, aqui, ó, tem uns pequenininhos, ó, tá vendo, ó, tá aqui, ó, então agora ele vai ficar em cima da pedrinha, né, branquinha, ó, Ó, esse daqui eu posso pôr pra dentro agora, também vou colocar mais a pedrinha aqui, ó, né, Ó, agora eu posso deixar eles aqui dentro, ó, porque ele não vai ficar na terra, né, Aonde tiver terra você fecha bem uma pedrinha, ó, dois pacotinhos aí de pedrinha, você fecha um vasinho, tá vendo? Ó, olha que bom! Agora vai ter, ó, eu posso pôr o moranguinho pra dentro agora, né, ó, os moranguinhos vai ficar tudo saudável, Ó, vou fazer aqui no outro a mesma coisa, que é dois vasinhos, ó, que também tem, ó, pra vocês verem como é que tá aqui, ó, tem quatro aqui, ó, Aí, ó, o que acontece? Eles ficam na terra, ó, eles começam a ficar, ó, eles começam a ficar com esses estragadinhos, Então, vou jogar aqui isso, vou colocar o outro também aí já, e vou, além de ficar bonito, ainda fica, o seu moranguinho não vai estragar, Tá? Ele vai estar formando aí, ó, né, e protegidinho. Se você tem um vasinho com moranguinho, fica a dica aí, ó, e essa pedrinha também, ela tem outras cores também, tá? Ela não tem só branca não, se você quiser uma marronzinha, uma cor de madeira, tá? Tem várias cores, ó, Vou proteger esse moranguinho aqui. Três pacotinhos, ó, vamos distribuir, né, fechar aqui. Vou acabar de fechar aqui, tá? Pois aqui a gente já volta, pra nós, dar uma aguardinha nos moranguinhos e finalizar o vídeo. Aí, galera, ó, estamos quase finalizando, ó, né, protegendo aqui os moranguinhos. Isso aqui é bom, a gente, a gente está aprendendo a lição aqui, Depois que plantou, que começou a produzir, que a gente viu que os moranguinhos começaram a ficar doentes, né? Que ele começou a pegar o fungo da terra e começou a ficar doentes. Mas se plantou seus pezinhos de morango, plantou lá, já coloca pedrinha, já vai e coloca. Não precisa esperar ao produzir, não. Então, já coloca, que quando ele, quando ele começar a produzir, né, seus moranguinhos vai estar bem protegidinho aí, ó. O bão, é dependendo, dependendo aí o tamanho do seu, dos seus vasos, né, aí você vai ter que comprar uns quatro pacotinhos. Mas é baratinho, pessoal, é três reais o pacotinho, né, três reais o pacotinho de pedrinha, ó, que barato. E ele vai ficar aqui. E se você não quiser branca, você pode, é, pode comprar outra cor. Agora aqui, ó, eu tenho outros moranguinhos aqui, ó. Aqui eu tenho outros moranguinhos, está produzindo. Só que esses aqui eu vou tirar daqui, tá? Eu vou tirar eles, ó, tem produção de morango aqui, ó, tem. Só que eu vou tirar. Esse aqui eu nem vou colocar pedrinha, eu vou tirar, porque aqui eu já tenho outros, outro, é, tem uns pés de tomate, que é um pés de tomate nesses lados. Eu plantei os moranguinhos, mas não está dando certo eles juntos, não, porque está sufocando meus pés de tomate. Então eu vou fazer outro vasinho desse e vou plantar esses moranguinhos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo e vou mostrar como que eu faço esses vasos aqui, tá, ó, no porcelanato. Agora, eu vou pegar água para nós já molhar ele aqui, tá? Aí, pessoal, ó, agora, ó, com a jarrinha, né, ó, a jarra, ela tem uma, uma, os dentinhos aqui, ó, de um lado, ó, com a jarrinha, eu vou molhando aqui, ó. O que que eu fiz com esses vasos aqui? Eu deixei ele inclinado para lá, então toda a água que eu molho aqui, ela, ela vai umedecer. Então eu jogo, eu começo por aqui, ó, ó, tá vendo? A pedrinha não vai atrapalhar, a pedra não vai atrapalhar o, a molhar, ó, tá vendo? A água vai descer lá, tá vendo, ó, ó, e vai proteger, meu, proteger os moranguinhos, então agora eu posso molhar, tá vendo, ó, e vai ficar os moranguinhos. Olha aí que você vê, os moranguinhos merguinhos aqui, né, ó, ó, tudo em cima da pedrinha, não vai ter problema de ficar no terra mais, ó, tá vendo, ó, aqui, ó. Produção tá produzindo bem, bastante, ó, e tem um segredo aí também, tá, pra vocês, é, conseguir moranguinhos produzir bastante aqui, tá, ó. Isso aqui tá na terra, a terra com húmus, a gente tá colocando adubo, nada, mas tem um segredo de você fazer com a produção render. Eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo, que eu tô falando pra vocês o que fazer pra tá, é, toda só, é, morango, tudo só produção, só alface, o pé de couve, pranto que você tiver, pra ele ficar bonito e produzindo bastante, ó. Ó, então, ó, molhar aqui, né, ó, tá vendo como é que ficou bacana? Além de ficar bonito, decorado, agora meus moranguinhos não vai estragar, né? Pessoal, então é isso aí, ó, a dica que eu passei pra vocês é isso aí, se o teu moranguinho também tá na terra, antes dele começar a estragar, faz isso aqui, ó, põe uma pedrinha baratinha, beleza? É isso aí, foi a dica de hoje, fica todo mundo com Deus aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, tchau, tchau.